DFTV, oferecimento Colégio Projeção, 40 anos, educação para sempre, Taguatinga, Guará, Sobradinho, matrículas abertas. Trio suspeito é preso depois da explosão de um caixa eletrônico na Asa Norte. O DFTV acompanha a ação do esquadrão de bombas para desativar o explosivo que não detonou. O ladrão que não aprende, condenado do regime semiaberto, furta a casa no Lago Sul e volta para a cadeia. Perícia analisa vestígios deixados em carro para descobrir os autores do crime da mala. Incêndio atinge lojas de produtos eletrônicos num shopping popular no Gama. BP de 11 meses fica ferido em um acidente na ponte JK. Motoristas do transporte escolar entram em greve por falta de pagamento. Promessa de Praça em Ceilândia está no papel há quatro anos. Outubro termina com metade da quantidade de chuva prevista para o período. E a coluna no fim das contas analisa a queda na cotação do dólar. Hoje é segunda-feira, 31 de outubro. O DFTV Primeira Edição está começando agora. Boa tarde. O DFTV de hoje começa com uma operação no setor noroeste. Vamos acionar rapidamente o Globocop com Flávia Marçola. Oi Flávia, boa tarde para você. Boa tarde.